O comércio de João Pessoa está reabrindo e neste momento precisamos nos unir ainda mais. Os lojistas tomaram as medidas sugeridas pelos protocolos dos governos e esperam que você, consumidor, faça a sua parte. Mantenha o distanciamento social, evite contato físico, higienize as mãos, use a máscara e siga todas as medidas essenciais. Se cada um fizer a sua parte, estaremos todos seguros, com saúde e fortalecendo a economia. Uma campanha da CDL João Pessoa. Legenda Adriana Zanotto